Fala meus amigos aventureiros Continuando a nossa aventura aqui na praia de Peruíbe Vou mostrar a ilha pra vocês pessoal Vou pegar essa trilha aqui Vou seguir até chegar na ilha Beleza meus queridos? Então bora lá, tamo junto Beleza meus queridos? Beleza meus queridos? Beleza meus queridos? Beleza meus queridos? Fala meus amigos aventureiros! Estou eu aqui na ilha Da prainha de Peruíbe Galera A prainha é lá Ali ó A prainha pessoal Show hein Lindo lugar Natureza maravilhosa Não tem preço Estar num lugar desse Muito top galera Tem uns amigos ali pescando Desse lado aqui Os amigos pescando ali Curtindo essa maravilha Muito bola Prainha de Peruíbe Super recomendo Muito top hein E é isso Vou seguir aqui pessoal Vou subir aqui Vou seguir pra cima aí Pra estar mostrando mais pra vocês Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, não vou. Vou parar por aqui. Vou mostrar esse vídeo visual. Olha só, pessoal. Olha só que lugar. Lá, aqui ó, é a Praia do Centro de Peruíba, lá onde meu primo está. Lá naquele prédio, não sei se dá pra ver aí, ó. Um prédio, um prédio redondo. É conhecido como Prédio Redondo, da Praia do Centro. Então, o fiosque do pirata está na frente daquele prédio. Olha só que visão. Muito top, galera. Muito top. Não tem preço estar num local como esse. Olha. Sensacional. Natureza é linda, maravilhosa. Perfeição de Deus. Muito top. Cheguei aqui no final da ilha. Como eu via prometido, é isso aí. Essa é a ilha da Prainha de Peruíbe. Show. Super recomendo. Quem vir em Peruíbe, não deixa de vir aqui na Prainha. Na Prainha de Peruíbe, pessoal. Muito top. Vou virar a câmera. Mostrar esse lindo visual pra vocês. Tem um amigo ali pescando. Tem vários amigos aí hoje pescando, fazendo uma pescaria top. Olha o visual. Show. Topzera. Topzera, topzera. Que nem diz o nosso amigo Luiz, do canal Luiz e Minha Terra. Segue ele lá, pessoal. Segue o canal do Luiz e Minha Terra. Cris GM Natureza. Só canal top. Só canal focado em natureza. As aventuras do sertão com o meu amigo Walter Ney. Um abraço, Walter Ney. Quando você vir pra São Paulo, Walter Ney. A gente vai curtir esse rolê aqui. Rodrigo. Rodrigo do canal Família do Vilas. Vamos pescar aqui, Rodrigo. Vamos fazer uma pescaria top aqui, ó. Tem uma galera pescando aí hoje. Visual top. Top, top, top. A natureza é fantástica. Olha só. Vegetação em cima das pedras. Coisa linda. Perfeição de Deus. É, meus amigos. Lugar fantástico. E agora chegou a hora de eu finalizar esse vídeo aqui. Agradecer a todos os amigos aí que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos os inscritos do canal. Muito obrigado a você que está chegando no canal. Seja sempre muito bem-vindo no canal As Aventuras de UMB. Um canal focado em mostrar essas maravilhas aqui, ó. Olha só. Lindo visual. Vou encerrar esse vídeo com esse lindo visual, pessoal. Muito top. Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela presença, pela companhia. E você que não é inscrito no canal já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e convida mais amigos para se inscrever no canal e vir com a gente nas aventuras. Beleza, meus queridos? Tamo junto. Um forte abraço. E até a próxima aventura. Tamo junto, meus amigos. Fui.